Galera, bom dia, aqui que eu falo com vocês, Willian, tudo bem? Galera, como recuperar uma conta Google com verificação de duas etapas? Ó, vocês vão abrir aqui, vão digitar aqui, ó, consumidor.gov.br Tá? Vocês vão aqui, ó, entrar Aqui, vocês vão criar uma conta, tá ok? Ah, não tem uma conta Vocês vão criar uma, vão botar o CPF de vocês E vai tá criando uma, tá ok? Vou entrar no meu aqui, vou mostrar pra vocês como é que faz Aqui, galera, ó, é o seguinte, ó Aqui, eu vou abrir uma nova reclamação Aqui, ó, já tá um problema, tá? Procurou a empresa? Sim Informe o fogo com fogo tratado por e-mail e suporte Certo? Como você comprou? Você não comprou nada, né? Você é... Mensagem pra internet Coloca assim A área, você não sabe, né? A área... Aqui, ó Modelo de reclamação Tem um monte de modelo de reclamação aqui Tá? Tem um monte Aí aqui, ó Você vai colocar aqui embaixo, ó Perdi meu acesso A conta do Google Que está com verificação, né? De duas etapas De duas etapas Certo? Aí aqui, ó Modelo do pedido Você vai copiar aqui a mesma coisa Vai copiar aqui Tá? Aqui, ó Você vai tirar um print lá Vai tirar o print, tá? Aí aqui você vai anexar Tá? Anexar Tá? Aqui, ó Você vai avançar Beleza? Tá vendo aqui? Olha que luxo Nome da empresa Você vai colocar aqui, ó Olha lá Já encontrou Aqui você vai Avançar Olha lá Aqui você vai cadastrar A reclamação Tá vendo aqui? Aqui, ó Aí, ó Selecionar serviço Dê mais serviço Coloca demais serviço Assunto Provedor de internet Tá vendo aqui? Jogos Problema É Cobrança devida Você não vai pegar Nada disso aqui Dificuldade para Reincidir o contrato Não, 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 não Olha lá Código do assinante Você não sabe Aqui, ó Paga a descrição Você não sabe Seu código Certo? Aqui, ó Aqui Tá vendo? Aqui Você Coloca aqui, ó Você vai colocar o código do assinante Aqui Aqui Você vai Avançar Certo? Aí, ó E vai confirmar Né? E você vai confirmar ali Para poder E eles respondem rápido Tá, galera? Respondem muito rápido Muito bom Tá? Fica a dica Tchau